Bom dia! Deus abençoe e guarde a sua vida. Que o seu dia seja uma benção. Que Deus esteja contigo em todos os momentos. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu quero orar por você, para que esse dia seja uma benção. Amém? Mas antes de orar, eu quero falar algo da parte de Deus para você. Parece que você está sozinho. Parece que você está encercado de problema. E que não tem o que fazer e o medo toma conta, a preocupação. E o que fazer, o que vai ser do futuro. Meu Deus! Ah, se você pudesse ver o que Deus vê. Se você pudesse saber o futuro. Porque o futuro pertence a Deus. E Deus é bom, então o seu futuro é bom. Eu gostaria que Deus mostrasse para você o que Ele planejou para o teu futuro. Mas não tenha medo. Não olhe para a situação. Olhar para a situação vai te dar medo. Mas ore para Deus. Deus vai te dar coragem para fazer o que precisa ser feito. Olha o que diz o livro de 2ª Reis, capítulo 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo. Você também acordou cedo hoje, hein? E saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Muitas vezes a sua vida está cercada de problema. Então o servo lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Que pergunta, né? Porque parece que tem, pode dizer, um demônio que fica no seu ombro dizendo, o que você vai fazer? O que você vai fazer agora? O que você vai fazer? Ah, eu responderia, vou entregar na mão de Deus. Versículo 16. E ele disse, não temas, olha o que Deus te diz, não tenha medo. Porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. É isso aí. Você e Deus é maioria do que o mundo e o inferno inteiro. Você vai vencer. Não tenha medo. Olha, versículo 17. E orou Eliseu e disse, senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Deus, porque você precisa abrir a sua visão, parar de olhar a situação e o problema, enxergar o mundo de oportunidades e opções que Deus tem pra você nesse dia. Deus quer te abençoar. Ele não te deixou só. Deus é Espírito e você não vê. Mas Ele está aí contigo. Não tenha medo. Fica firme. Amém? Esse é o recado de Deus pra você hoje. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários. Eu tudo posso. Eu tudo posso. Quando você escreve eu tudo posso, você tudo pode naquele que te fortalece, que é o Senhor Deus. Que é o Senhor Jesus. Escreve aqui nos comentários. Eu tudo posso. E esse dia você vai nascer. Eu tenho convicção disso. Porque quando você escreve com muita fé, você está determinando, você está profetizando. E você está dando legalidade pra Deus abençoar a tua vida nesse dia. Amém? Agora eu quero orar por você. Pra que esse dia seja uma bênção e você possa todas as coisas em Deus que te fortalece. Ó Pai, em nome de Jesus eu lhe peço. Vai à frente hoje. Abrindo o caminho, tirando o embaraço. Abrindo as portas. Dando a direção. Senhor, traz a existência. O que não existe. Ilumina com a tua luz, o teu sol. Essa vida. Meu Pai, dá uma ideia. Coloca uma ideia na mente dela. Coloca ela pra renovar, Senhor. Meu Pai, coloca a fé dela em ação. Coloca ela em ação, Senhor. Não só em oração comigo, mas em ação nesse dia. Abençoa o trabalho das mãos. Que tudo que ela venha fazer dê certo, meu Pai. Até o que tinha pra dar errado. Colabore para o bem dela. Meu Pai, tá escrito. Se nós temos um propósito contigo e te amamos, todo mundo cooperaria para o nosso bem. Então, começa a mudar a situação hoje. Começa a cooperar com ela, meu Pai. Faz o mundo ir a favor dela. Ó, meu Pai, ouça a nossa oração. Atende, Senhor, o nosso clamor. E que esse dia seja mais que especial, mais que abençoado. Que o Senhor esteja conosco. Meu Pai, Tu és tremendo na terra. Então, Senhor, mostra o Teu poder, a Tua grandeza sobre esse dia. Meu Deus, eu creio em Ti e entrego essa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém? E se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Fazer parte dessa família de oração. Aqui embaixo, inscrever-se. A palavra em vermelho. Inscreva-se. Aperte o sininho escrito a palavra todas. Pronto. Seja bem-vinda. E vai receber no celular essas orações. E se você gosta da oração do bom dia, deixa aqui embaixo, se eu gostei. É muito importante. Porque o YouTube entende que essa oração é importante pra você. Amém? Não se sinta só. Porque Deus não nos deixa só. Jesus disse assim, estarei com vocês até o fim do mundo. Então, Ele está conosco. O mundo não acabou. Amém? Então, que Deus abençoe o seu dia. Que você hoje prospere. Que tudo dê certo. Que tudo vai bem. Que a alegria do Senhor esteja sobre você. Compartilhe agora essa oração. Clique aqui embaixo, compartilhar. O WhatsApp. Hoje eu vou pedir 10 pessoas. Com 10 pessoas. Mude o dia de 10 pessoas hoje com essa oração. Eu tenho certeza que elas vão te agradecer. Porque o dia delas será uma bênção. Assim como o seu. Conte comigo. Conte com as minhas orações todos os dias. Que Deus abençoe e esteja contigo nesse dia em nome de Jesus. Com 10 pessoas. Fui. Que Deus abençoe e esteja contigo. Obrigado.